A Sonangol espera com este encontro ver reforçada a presença no país de empresas belgas ligadas à exploração de gás e petróleo. Existe oportunidade para que, na base dos projetos que a Sonangol tem em carteira, na indústria de petróleo e gás, algumas companhias vão reforçar a sua presença no país e há outras que, por certo, vão sim instalar. A formação de quadros angolanos do setor petrolífero está também entre as áreas de cooperação. A Bélgica é um país que se apresenta adequada para especificamente preparar nossos jovens para estas funções de liderança e de comando de grandes empreendimentos. Outro objetivo passa pelo aumento da capacidade de exploração de gás natural. A meta é atingir outros mercados. A Angola continua a explorar gás. Nós não sabemos o que a mãe natureza nos reserva, mas nós continuamos a explorar gás e vamos tentar competir na Europa como vamos competir em qualquer outro mercado. E a Bélgica manifesta vontade de contribuir para a diversificação da economia angolana. Transportes, agricultura e educação estão na linha de prioridades. Há também um grande interesse de vir para Angola, por parte da Bélgica, não é só apenas para o petróleo e gás, mas sim na área da medicina, dos transportes públicos, na área da agricultura, na área da educação. Mais de 200 empresários belgas, em representação de 136 empresas, pertencentes aos setores dos petróleos e gás, inscreveram-se para esta primeira missão económica da princesa Astrid da Bélgica.